É isso que não está, o universo amor está Lás que não vai ver de abril Nelso fruto sempre quer Lás que não vai ver de abril Saber ele não sabe É isso que não vai ver de abril É isso que não vai ver de abril Saber ele não sabe É isso que não vai ver de abril É isso que não vai ver É isso que não vai ver de abril 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 É isso que não vai ver de abril